A rebeldes e a forças leais, a Bashar al-Assad, estão em conflito na área de Kalamun, uma zona de rotas estratégicas com o vizinho Líbano. O palco dos confrontos é a localidade de Malula, a cerca de 60 quilómetros a nordeste da capital. Está localizada perto de uma estrada que liga Damasco, a Oms, a terceira maior cidade da Síria. Nas batalhas anteriores, os rebeldes radicais têm profanado igrejas. Os cristãos nesta região têm enfrentado a violência sozinhos. Um grupo de religiosas estará nesta altura nas mãos dos rebeldes radicais. Em Roma, no final da sua audiência geral de quarta-feira, o Papa Francisco pediu aos fiéis para que rezem pelas freiras sequestradas no mosteiro ortodoxo grego de Santa Tecla, na antiga cidade cristã de Malula, na Síria. De Santa Tecla a Malula, na Síria. Os rebeldes querem utilizar as religiosas como escudos humanos, segundo fontes próximas do regime sírio. As duas irmãs, sírias e libanesas, terão sido levadas para Iabru, de uma cidade nordeste de Malula. Obrigada. 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 Obrigada.